Olá, muito boa noite pra você. Já estamos no ar com o nosso Terra Viva, DBIO na TV, desta sexta-feira, 28 de janeiro. E a gente já começa o programa de hoje com a entrevista do dia. E como acontece toda sexta-feira aqui no nosso programa, quem faz essa função pra gente é a nossa colega Regina Dourado. Hoje ela vai falar com o zootecnista da Embrapa sobre um novo curso que a entidade está disponibilizando voltado para a pecuária de corte. Boa noite, Regina. Oi, Maruza. Boa noite pra você e uma boa noite pra todo mundo. Hoje nós vamos saber detalhes de um novo curso em pecuária de corte da Embrapa. Ele faz parte de um programa que tem como objetivo ampliar a adoção de tecnologias de intensificação sustentável da produção de carne a pasto e também de contribuir para o constante aperfeiçoamento técnico dos participantes em apoio aí à política pública nacional da agricultura de baixa emissão de carbono, o Plano ABC. E pra entender melhor sobre como esse curso vai funcionar, eu converso agora com o zootecnista Pedro Alcântara, que é líder do programa ABC de corte e conversa agora com a gente diretamente do Tocantins. Oi, Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Oi, Regina. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço. Um aluno a todos que estamos acompanhando e vamos lá. Vamos lá, Pedro. A gente é que agradece. E pra começar, como que vocês identificaram a necessidade desse curso? Regina, a gente já vem trabalhando a parte de transferência de tecnologias, também, propriamente, desenvolvimento de tecnologias voltadas para o Plano ABC, desde o início de sua criação em 2010. De uma forma mais intensa, aqui no Tocantins, em 2012, a gente deu início a um projeto voltado para a recuperação de pastéis degradados, que é uma das linhas prioritárias do Plano ABC, da primeira fase, que foi o Plano ABC, agora nós temos o Plano ABC+. e, ao longo desse trabalho, a gente foi identificando que a recuperação de pastéis passou a ser muito dominada e praticada pelos produtores. Porém, após a pastéis bem formada, havia uma dificuldade muito grande de conduzir bem essa pastéis, de manejar bem essa pastéis e obter produtividades e rentabilidade adequada para a exploração de atividade nos dias de hoje, com atividade agropecuária. Então, a gente viu essa necessidade. Em 2017, nós iniciamos um projeto que recebeu esse apelido aí de projeto ABC Corte por estar relacionado ao Plano ABC e trabalhar a questão da cadeia do gado de corte. Então, esse projeto, ele tinha como objetivo ampliar a adoção das tecnologias voltadas para a intensificação sustentável da produção de carne agropecuária. Demos sequência, ganhamos muita experiência nesses últimos anos, fomos validando um modelo de trabalho que hoje culmina no programa ABC Corte, onde a gente está buscando uma independência maior de atuação, é uma autonomia até orçamentária para esse programa, para de fato se tornar algo perene, é um trabalho que a gente tem que fazer por muitos anos, é um trabalho de formiguinha. E aí, dentro desse nosso programa ABC Corte, nós temos dois eixos principais, Regina. Um eixo de desenvolvimento tecnológico, que é a principal expertise da nossa empresa, e um eixo de apoio à inovação, ou seja, transferência das tecnologias, de fazer com que, de fato, essa tecnologia gerada pelo nosso setor de pesquisa, ela chegue ao nosso cliente final, que é o produtor rural. Então, esse curso vem nessa lógica. Ele, na verdade, é uma ação contínua, não é um curso tradicional, ele tem ciclos, a gente está iniciando agora o ciclo 2022-2023, como nós vamos falar mais à frente, mas é uma ação contínua. E aí, tem detalhes aqui que a gente pode bater mais um papo aí para frente, da entrevista, para não tomar toda a conversa, virar um monômico, mas surgiu nesse contexto, tá, Regina? Bacana, Pedro, bem interessante. E para quais profissionais do setor esse curso é voltado? Qual é o público-alvo? Regina, a gente acredita que, para que a gente, de fato, consiga promover a adoção dessas tecnologias, ou seja, efetivar uma inovação, que só é uma inovação depois que o setor adota, não adianta estar na pratebeira, a gente precisa de bons profissionais orientando os nossos pecuaristas, né? A gente acredita, a gente parte de um pressuposto de que a assistência técnica, a consultoria técnica, ela faz toda a diferença nesse processo. Porque a maior parte dessas tecnologias são tecnologias de processos agropecuários, né? São práticas que vêm a ser adotadas pelo produtor e que têm etapas, que dependem de uma análise de contexto, que dependem de um bom posicionamento dessa tecnologia no tempo e no espaço, né? Então, a gente sempre fala, toda tecnologia é boa, ela tem que estar bem posicionada, né? Tem que estar posicionada no tempo, ou seja, será que o produtor já tem, o produtor ou a fazenda já tem, já está no nível de maturidade de gestão, ou no nível de maturidade tecnológica, para adotar determinada tecnologia? Ou será que nós temos etapas anteriores a serem colocadas antes de adotar essa tecnologia? E tem a questão do espaço, né? Ou seja, se aquela propriedade se adequa a isso, aquela determinada área da fazenda se adequa a isso. Então, toda essa análise, ela passa a ser feita por esse consultor, né? Ou por esse extensionista. E o nosso papel é dar suporte a esses profissionais dentro do programa BC Corte. Então, o público-alvo é esse, tá? O nosso público-alvo direto são consultores e extensionistas rurais, né? Que atuem na cadeia da pecuária de corte, no estado do Tocantins, na região sudeste do Pará e na região nordeste do Mato Grosso. Por enquanto, estamos validando esse modelo, já pensando numa expansão para outras regiões do país. Mas, por enquanto, o nosso público-alvo é esse. E a nossa região de atuação é essa. Perfeito, Pedro. E quais matérias e temas serão abordados, de fato? Não sei se você já tem aí uma programação do curso ou se pode dar pelo menos um spoiler para a gente. Não, perfeito. Podemos adiantar, sim, sem nenhum problema. Todas essas informações, elas estão disponíveis na página do curso. Ao final, nós vamos passar novamente, mas eu já vou deixar aqui o endereço, né? Vocês vão acessar em www.embrapa.br barra pesca tracinho e tracinho aquicultura, que é a nossa unidade aqui de Palmas, no Tocantins, eu falo de Palmas, né? De onde a gente coordena esse programa. E lá na nossa página, vocês vão acessar o link do curso, tá? E lá vocês têm três anexos que explicam todo esse procedimento. Então, a gente tem o edital, né? De seleção desses participantes, né? A gente tem o plano de atualização tecnológica e a gente tem o regimento do programa ABC Corte, tá? A gente tem... Isso está bem explicado lá no nosso edital, né? O nosso foco é numa produção de base em pastagem, mas obviamente que a gente vai abordar todas as ferramentas relacionadas a isso. Então, um confinamento estratégico na seca também entra dentro dessa temática, mas o foco maior em pastagem, né? E no processo de intensificação, principalmente no período das árvores, tá? Então, as estratégias da seca, como eu falei, já é um confinamento estratégico, um diferimento de pastagens, né? O uso de bombom suplementar, isso entra de maneira complementar. O foco maior vai estar ali em correção e adubação do solo, né? Em pastagens, suplementação de animais a pasto, planejamento alimentar, a parte de estruturação do sistema intensivo a pasto, manejo do pastejo, técnicas para ajuste da lotação animal, né? Determinação da capacidade de suporte. Então, todas essas técnicas que são processos, né? Que eles não podem ser simplesmente adquiridos numa loja ou qualquer coisa do tipo, eles têm que ser realmente incorporados, né? Dentro de uma rotina na fazenda, é que são repassados, né? As tecnologias mais recentes, por isso que a gente chama de atualização tecnológica, são repassados para esses técnicos. E os técnicos, eles têm um papel muito importante, porque eles assumem o compromisso de implantar essas tecnologias em um de seus clientes, em uma área piloto, que a gente denomina unidade de referência tecnológica, e nessa área ele vai usar toda a metodologia do projeto ABC Corte, do programa ABC Corte, que passa por um diagnóstico da propriedade da área a ser implantada do sistema, planejamento do sistema, a execução e o acompanhamento dessa execução, levantamento dos indicadores técnicos, econômicos, e uma avaliação do desempenho desse sistema. E todos os dados gerados nesse processo, eles são compartilhados dentro dessa rede de trabalho e compartilhados em eventos de difusão. Então, outros produtores que querem conhecer o projeto, conhecer o programa, eles vão poder participar desses eventos, conhecer os dados, saber quais são os indicadores, se esses indicadores são do interesse dele ou não, e caso seja do interesse dele, eles vão poder acessar uma rede de profissionais certificados pelo programa. Porque aqueles técnicos que cumprem todos os critérios do programa, seja na parte teórica, de atualização tecnológica, seja na parte prática, implantando a tecnologia, medindo o resultado, avaliando o resultado, eles recebem uma certificação, passa por essa rede certificada, que recebe as demandas dos produtores. Então, o produtor liga para a gente, e fala, Pedro, eu vi aqui um vídeo de vocês, com vocês no projeto, ou fui no dia de cura, li o material de vocês, estou interessado em adotar o programa na minha fazenda. Como é que eu faço? Então, a gente repassa essa rede, né, de contatos dos nossos consultores parceiros, e o produtor pode, então, acessar o serviço deles. Então, tem sido esse o caminho que a gente tem trilhado aqui para aumentar a adoção, né, Gina? Interessante, Pedro, já deu aí para o pessoal ter um aperitivo do que vai ter no curso, e para a gente encerrar, eu vi aqui que as inscrições já começaram dia 26 de janeiro, e vão até o dia 8 de fevereiro, certo? Como que os produtores podem se inscrever? Você já falou o site, mas pode reforçar mais uma vez, e até comentar se tem algum pré-requisito. Os produtores, né, e extensionistas rurais, formados em agronomia, zootecnia, medicina veterinária, curso técnico, agrícola ou similares, tá? Então, esse é o nosso público direto, tá, do curso. O público indireto são os produtores, né, os produtores que tiverem interesse em participar do programa, eles entram em contato com a Embrapa, podem entrar em contato pelo 63-3229-7811 ou 3229-7813 pra ter mais informações sobre o programa e saber como acessar o serviço desses profissionais certificados. Bacana, Pedro. Quero agradecer pela sua participação aqui com a gente. Esperamos você numa próxima pra falar até dos resultados desse curso ou trazer novidades de outros cursos pra gente. Muito obrigada, viu? Perfeito, Regina. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo espaço. A gente já tem muitos indicadores gerados, tem muitas publicações, vídeos técnicos, pesquisa aí, pessoal. Joga lá no seu site de pesquisa predileto, ABC Corte, você vai achar muito material e estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigada, Pedro. E eu também vou ficando por aqui, mas semana que vem eu volto. É com você, Maruza. Obrigada, Regina. Um ótimo final de semana pra você e até sexta-feira que vem. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações dos insumos. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Terra Viva, Debior na TV de hoje. E chegou a hora da gente falar sobre insumos. Hoje o destaque vai para o milho, que teve seus preços ajustados para cima nesse primeiro mês do ano. Quem explica melhor pra gente é o pessoal da Escote Consultoria. Olha só. Olá a todos, eu sou Felipe Fabres, vou tecnicia e analista de mercado aqui da Escote Consultoria. E hoje nós vamos dar um giro pelo mercado do milho nessa segunda quinzena de janeiro de 2022. Bom, puxado aí pela quebra de produção do milho de primeira safra no mercado brasileiro, o preço do milho subiu ao longo do mês de janeiro como um todo, com destaque a essa segunda quinzena. Hoje a referência em Campinas para a saca de 60 quilos está em R$ 102,50 por saca, uma alta de 4,6% no acumulado da segunda quinzena até o dia 25 de janeiro. E em 30 dias a cotação do cereal teve uma alta de 10,6%. Atuam aí na sustentação desses preços firmes a quebra da produção de primeira safra no mercado brasileiro, como eu comentei, o fim da isenção da cobrança do pisco a fins para a importação do milho, que foi um importante mecanismo para ajudar a conter um pouco as altas ao longo de 2021, e os estoques de passagem enxutos junto ao câmbio em patamar elevado ao longo do mês de janeiro. Falando aí com relação às importações do cereal, em primeiro ponto, em 2021 nós tivemos as importações de 3,2 milhões de toneladas do cereal, esse foi o maior volume importado pelo mercado brasileiro na série histórica do nosso país. E só para a gente ter uma ideia do impacto dessa saída da isenção, em dezembro de 2021 nós tivemos a internalização de 23,3 mil toneladas por dia de milho no mercado brasileiro e até a terceira semana do mês de janeiro de 2022, 9,3 mil toneladas foram internalizadas. Então a isenção já começa a pesar com relação a essa importação de milho e na precificação do cereal aqui no mercado brasileiro. A colheita, ela iniciou aqui no mercado nacional, nós temos hoje 7,7% da área semeada na temporada 2021-2022 para a primeira safra de milho já colhida, com destaque aí a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que até o dia 22 de janeiro colheram 20,5% em Santa Catarina e 27% no Rio Grande do Sul, só que cabe a ressalva de que as lavouras no sul do país, com destaque a Paraná, e Rio Grande do Sul, estão com uma forte revisão para baixo com relação à produtividade das suas lavouras, puxando a produção nacional. No Paraná, segundo o Departamento de Economia Rural, DERAL, até o momento, 8% da área esperada, ela já foi colhida no estado, até o dia 24 de janeiro, com a ressalva de que hoje, 38% das lavouras encontram-se em boas condições, 38% em condições medianas, e 24% das lavouras em condições ruins. Então, levando em consideração toda essa situação no sul do país, a produção aqui no mercado brasileiro para o milho de primeira safra, ela foi revisada para baixo pela Conab, estimada hoje em 24,7 milhões de toneladas para a primeira safra, uma redução de 14,7% em relação ao levantamento de dezembro último. Para o curto prazo, o mercado, mesmo com o avanço da colheita, ele deve seguir firme, até pelas condições adversas das lavouras no sul do país, a gente pode ter novas revisões para baixo, para baixo com relação à produtividade do milho de primeira safra, os estoques de passagem, eles ainda encontram-se aí no menor patamar desde a safra 2015-2016 para o mercado brasileiro, isso acaba pressionando também as cotações do cereal aqui no mercado brasileiro e, por fim, ao câmbio, que não dá sinais de quedas abaixo dos R$ 5,00, deve seguir firme na casa de R$ 5,50, o que acaba colaborando com a precificação mais alta do milho aqui no mercado brasileiro. Então, em curto prazo, um cenário de preços firmes para o cereal no Brasil. Bom, pessoal, por hoje é isso, obrigado a todos e até a próxima! E ainda falando aí, né, sobre essa provável quebra na safra de grãos, que o Felipe acabou de citar, o Ministério da Agricultura informou hoje que até o dia 20 de janeiro, os produtores realizaram mais de 81 mil acionamentos de pedidos de seguro rural e do Proagro por conta aí dos prejuízos com a SICA. De acordo com o mapa, no total foram acionadas mais de 42.500 apólices de seguro rural e 38.900 comunicados de perdas no Proagro. As lavouras de milho e as de soja foram as mais afetadas. Só a cultura da soja tem quase 37 mil acionamentos. Dentre os estados mais afetados e que mais contratam seguro, o Paraná é o líder, com quase 31 mil acionamentos. Na sequência, vem o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Ainda, segundo o mapa, o valor segurado em análise passa de 5 bilhões de reais em indenizações. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil porque a gente volta já. De volta com o Terra Viva, DeBiona TV, chegou a hora de a gente fazer um balanço do mercado do boi gordo nesta semana em todo o país. A gente começa falando então de São Paulo, onde o cenário equilibrado já se estende há 17 dias. Ou seja, durante toda a segunda quinzena do mês, o movimento foi de estabilidade. O que acontece é que a demanda segue frouxa no mercado interno, enquanto a oferta de gado terminado continua curta nas praças paulistas. Então, segundo o pessoal da Escote Consultoria, o valor do boi gordo no estado continua em torno dos 337 reais por arroba e a vaca segue negociada a 303 reais. Já em outros cantos do Brasil, como na capital de Goiás e no sul da Bahia, por exemplo, o movimento é de baixa. Com as escalas confortáveis em Goiânia, o preço do boi caiu 2 reais nesta sexta-feira, enquanto que no sul baiano, a queda foi de 1 real por arroba na comparação com o negociado um dia antes. Em resumo, então, no balanço do dia da Escote Consultoria, foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças pesquisadas. E todas elas, olha só, para baixo. Acompanhe o nosso mapa. A gente começa a lista das variações de hoje na capital de Goiás, Goiânia, onde a queda foi geral. A cotação do boi escorregou para 310 reais e 50 centavos e a da vaca desvalorizou para 294,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a baixa foi só para a fêmea, que não sai por mais do que 295,50 reais. Já em Três Lagoas, quem perdeu o valor foi o macho, que agora vem sendo falado em torno dos 309,50. Na Bahia, o boi perdeu força tanto no sul quanto no oeste do estado. No sul, a rouba não vale mais do que 310,50 reais. E no oeste baiano, o macho caiu para 311,50 reais, enquanto que a vaca recuou para 302,50. No sudeste de Rondônia, a desvalorização foi só para a fêmea, que agora está custando 284,50 reais. E a gente finaliza a nossa lista das mudanças do dia com o sul de Tocantins, onde a cotação do macho não resistiu e foi derrubada para 288,50 reais. E o Terra Viva, a TV de hoje vai ficando por aqui. A gente volta então na segunda-feira a partir das 7h25 da noite com mais informações da pecuária para você. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana. Não se esqueça de se cuidar, continue usando máscara e álcool em gel. Ótima noite para você e até segunda. Obrigada.